Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Projeto Vida Toda e hoje no nosso primeiro vídeo de 2015, feliz 2015 pra você que tá aí me assistindo vamos falar sobre mitos e verdades do suco detox aproveitando as jacadas de final de ano, que eu tenho certeza que muitos fizeram não que seja proibido, mas os exageros sim, é que trazem os malefícios que nós odiamos, principalmente as mulheres e já me antecipo aqui, pedi desculpa pelo final do ano, eu não apareci, nem desejei Feliz Natal pra vocês que mal educada, mas é porque eu tinha feito uma cirurgia de silicone, prótese de mama e eu tava em repouso total, então segui todas as recomendações médicas e me dediquei especialmente a mim, mais nada, nem treino, dieta, nada só mantive uma rotina saudável e muito repouso então, vamos voltar aqui ao nosso tema o nosso texto é de uma nutricionista lá da Bahia, de Salvador o nome dela é Jessica Ribeiro e ela tem um Instagram bem bacana, com umas dicas legais e uma delas que eu achei que é a nossa cara aqui que fala tudo o que vocês precisam saber é sobre os mitos e as verdades do suco detox muitas pessoas tomam suco detox com intuito e com a promessa de emagrecer perder quilinhos, diminuir a retenção porque ele é diurético detoxificar o corpo porque elimina toxinas então, sempre quando as pessoas dão uma jacada no final de semana elas recorrem o dia inteiro ao suco detox ou a semana inteira ao suco detox como se o suco detox fosse apagar com a borracha tudo aquilo que você cometeu de exagero no seu final de semana ou em qualquer data em especial ela já inicia o texto falando uma coisa bem bacana que primeiramente as pessoas têm que entender que o processo de emagrecimento ele é feito como uma abordagem terapêutica ele aborda muitos temas até chegar no seu objetivo final emagrecer então, vocês têm que parar com essa coisa de se agarrar a um produto se agarrar a um suco como se esse fosse milagreiro e fosse apagar todos os erros cometidos no seu final de semana nas suas bebedeiras nas suas jacadas assim, extraordinárias fora da dieta então, eu achei bem bacana já que ela inicia com esse ponto que não entra na cabeça de muitas pessoas não é mesmo? ela usa todo o embasamento que ela tem na prática clínica e na atualização dela com novos artigos que sempre surgem por aí um bom profissional é aquele atualizado, não é mesmo? e continuando baseado na prática clínica dela e nas atualizações na base de artigos científicos ela diz que não existe nenhum artigo científico comprovado que diga que o suco seja mais benéfico do que o consumo isolado das frutas ou das verduras e que até mesmo há uma parte ruim em você fazer o suco porque você retira todas as fibras que existem no suco além de você detoná-las muitas pessoas acabam coando o que deixa o suco totalmente sem fibras e uma das coisas essenciais de você fazer o suco é o consumo das fibras que traz um benefício enorme ao nosso organismo mas mesmo com tudo isso existe sim um lado bom de você tomar o suco porque ele pode aumentar o aporte de frutas e verduras que teria no seu dia a dia muitas pessoas não consomem exatamente nada de frutas ou exatamente nada de verduras ou exatamente nada dos dois e com essa febre de suco detox com certeza está aí colocando na sua rotina mais frutas e mais verduras mesmo que em forma de suco e isso já é um ponto muito positivo só quem sabe quem nunca comeu e está comendo pensando na sua saúde sabe o grande passo que é isso e para terminar aqui o nosso vídeo o nosso primeiro vídeo do ano vamos chegar à conclusão de que se você tomar o suco detox com a intenção de inserir mais vitaminas e minerais na sua alimentação um ponto positivo para você mas se você toma esse suco pensando em eliminar a retenção hídrica de todas as jacadas que você fez no final de semana ou de eliminar o excesso de álcool que você consumiu no sábado no domingo na sexta-feira ou de eliminar todos os seus quilos extras que você conseguiu no final de semana ponto negativo para você um negativo porque isso é o que querem vender isso é o que tentam mostrar para vocês e que é uma irrealidade o suco não vai não vai acabar com a sua bebedeira o suco não vai acabar com os quilos extras então vamos parar de detonar a dieta aos finais de semana porque na segunda-feira tem suco detox porque o suco detox ele não vai fazer nada disso que você está imaginando ele vai auxiliar sim mas ele não é milagreiro então vamos parar com isso então você sabe chegou o final de semana quer sair da dieta saia quer sair com os amigos saia quer beber beba mas com moderação você não precisa beber até cair no chão e entrar em coma você não precisa comer até ficar com a barriga estufada quase desmaiando no sofá então comam com moderação aproveitem a vida bebam com os amigos com moderação entendeu conversem mais curtam mais façam da vida de vocês um verdadeiro mar de equilíbrios você pode sim fazer tudo isso mas com equilíbrio e moderação porque depois não adianta correr chorando pro suco detox na segunda-feira porque ele não vai fazer tudo isso que vocês estão imaginando viu gente suco detox é um suco que vai trazer sais minerais vitaminas pra vocês vai ajudar vocês a manter esse corpinho aí funcionando movimentando trazendo coisas boas na sua alimentação junto com exercícios e com uma alimentação saudável o dia inteiro não é só ele então é por hoje né é só esse é o nosso primeiro vídeo do ano suco detox porque eu tenho certeza que todo mundo tá voltando de natal e ano novo iniciando 2015 afogado no suco verde no suco roxo no suco amarelo independente do detox que você faça e não é assim já com o final do ano o que que eu faço sabe tô me sentindo estufada volta a sua rotina normal volta a sua alimentação normal não precisa fazer dieta louca não precisa fazer dieta do alface janeiro inteiro pra ganhar o corpo maravilhoso fevereiro isso vai fazer você desmaiar vai fazer você engordar porque o corpo faz efeito reverso quando você não dá alimento ele não manda pra fora o que tá em excesso então e procurem um nutricionista essa é a dica pra vocês volte a alimentação normal hidratem-se bastante como normalmente a dieta de vocês não precisa de loucura essa é a minha dica pra vocês que estão voltando agora do final do ano loucos e ensandecidos porque ganharam os quininos a mais eles vão embora é só ter calma e consciência um beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui no canal do projeto vida toda se quiserem dar uns palpites aí de vídeos bacanas podem deixar aí nos comentários que eu respondo pra vocês beijão e aí e aí e aí e aí e aí e aí lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí